Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é pra falar dos favoritos de 2011, os meus produtos favoritos do ano de 2011. Eu recebi muitos pedidos pra fazer esse vídeo, como vocês sabem eu não faço, acho que eu nunca fiz um vídeo de favoritos, porque tem muitas pessoas que fazem todo mês, né, e tal, mas eu nunca faço. Mas como é o final do ano, muita gente pediu, eu decidi fazer um vídeo resumindo os meus produtos favoritos do ano inteiro. Os produtos que eu mais usei, ou produtos que foram lançados, que eu gostei muito, que eu venho usando muito. Então produtos que eu realmente recomendo e produtos que fazem diferença pra mim na maquiagem. Primeiro eu vou mostrar produtos pra pele, tá, pra remover a maquiagem, pra limpar a pele e tal. É uma coisa que eu não vivo sem, que desde que eu experimentei, eu venho usando sempre, se acabar eu fico louca, eu não consigo ficar sem. São essas toalhinhas umedecidas e eu uso da marca Neutrogena, que eu acho que todo mundo conhece, né. São muito, muito boas, eu já mostrei em alguns vídeos meus que eu uso, eu adoro. E é super prático, né gente, esses lencinhos umedecidos. Vem assim, ó, aqui dentro. E você passa no rosto inteiro e tira a maquiagem, assim, em menos de um minuto. É super prático, eu gosto sempre de ter comigo. O que eu faço? Primeiro, quando eu tô com a maquiagem básica pro dia a dia, eu só passo o lencinho mesmo no rosto todo, aí vou pro banho e tiro com o sabonete, que eu vou mostrar ainda pra vocês qual é esse sabonete que eu ando usando. Então, eles são muito práticos, eu não vivo sem, salva muito tempo, ao invés de tá limpando ali com algodão ou qualquer outra coisa, tira bastante, não tira toda a maquiagem, ainda fica um pouquinho de excesso. Quando você lava com o sabonete, você ainda dá pra ver que não limpou tudo. Mas é ótimo, principalmente quando você chega da balada e não quer tirar a maquiagem, esses lencinhos, ó, te salvam um bom tempo. Eles são ótimos, eu não vivo sem. E já que eu tô falando de demaquilantes, esse aqui também que eu tiro a maquiagem do olho, tá. Porque com o lencinho dá pra você tirar a maquiagem do olho. Mas não tira tudo, principalmente o rímel, o delineado, às vezes fica um pouco de excesso. Aí eu venho com esse demaquilante aqui, da Neutrogena também, que é próprio pra área do olho, tá, que é muito, muito bom. Ele tem um pouquinho de óleo, aí sai super fácil, eu aplico com algodão. Eu primeiro dou uma sacudida, né, pra misturar aí, e venho com algodão e tiro a maquiagem do olho. E tira tudo, gente, tira o rímel todo, fica assim, limpinho o seu olho. Então esses dois aqui têm sido os meus favoritos de 2011, usei o ano inteiro, todos os dias, praticamente, praticamente uso maquiagem todo dia, né. Mesmo que seja uma maquiagem simples, mas eu sempre uso esses aqui, sempre tô usando. Acho que eu usei em todos os dias de 2011, eu usei esses dois produtos aqui. São ótimos, tá, e super práticos. Outro produto que eu usei muito, usei, eu acho que o ano inteiro, eu tô usando esse produto desde o ano passado, é esse sabonete líquido aqui, com um pouquinho de esfoliante nele. Só que é um produto que você pode usar todos os dias. Ele tem um pouquinho de esfoliante, mas é bem suave, não é um esfoliante forte, então você pode usar todos os dias. Eu comprei, gente, no spa, onde eu faço limpeza de pele, com a marrom, bem de marrom pra você, ele é ótimo a limpeza de pele. E apresentou esse produto aqui, que é ótimo, sabonete, deixa eu ver a marca, a marca é Pevônia Botânica. Eu acho que a marca é Pevônia, tá, ele tá todo sujo, porque eu sempre pego nele com a mão suja de maquiagem. Mas ele é ótimo, dá pra usar todos os dias, tá, e ele é bom porque é um sabonete, né, líquido, que você limpa, ele limpa bem a pele, dá uma esfoliadinha boa no seu rosto, prevenindo mais cravos. Então é ótimo, eu tenho usado mais de um ano, e acabou, é a segunda vez que eu compro, então dura bastante, um pouquinho só já dá pra passar no rosto inteiro. Eu amando, amando, amando. E usei o ano inteiro, praticamente. Agora eu vou mostrar um hidratante e um primer de rosto, que eu usei muito no ano de 2011. São dois produtos também, que eu acho que já tem mais de ano que eu tô usando, e adoro, ainda não troquei porque eu gosto muito. Primeiro eu vou falar do hidratante que eu uso antes da base. É esse aqui da Clinique, que é o Moisturizing Lotion, tá. O Lotion é pra pele normista e pele seca, e tem também o próprio pra pele oleosa, que é o gel. Mas é muito bom, ele é um hidratante super leve, ele é muito leve, ele é perfeito pra usar antes da maquiagem, porque ele é bem levinho, porque às vezes você passa um hidratante forte, e você passa a base, e sua pele fica super oleosa durante o dia. E esse aqui é muito bom, porque ele é bem levinho. Até no verão eu uso, tá, pra maquiagem, isso pro dia a dia, ou até o final de semana, à noite, eu uso ele. E agora eu vou falar do primer, que eu usei muito no ano de 2011, e que eu amei, da Laura Mercier, Laura Mercier. Você passa ele no rosto, além de fechar os seus poros, ele deixa sua pele bem sequinha, e você passa a base por cima, gente, sua base dura a noite inteira, sua maquiagem fica impecável a noite inteira. É bem milagroso esse primer, sabe? Ele é muito, muito bom. Então eu uso ele, eu uso o hidratante, né, normal, antes da base, pra maquiagem, tipo, dia a dia, pra ocasiões normais. Agora, quando eu quero que eu tenha uma ocasião mais importante, eu quero que a maquiagem fique impecável a noite inteira, aí eu uso esse primer. Então não é todo dia que eu uso ele, tá? Então esse foi o primer do ano, meu favorito de 2011, foi esse. Eu tenho uma boa variedade de bases, mas normalmente eu sou assim, eu uso uma, se eu gosto... Eu sempre tenho a minha favorita. Aí, como você já deve ter percebido, você sabe que a minha favorita ultimamente tem sido a base da MAC. No ano de 2010, a minha base favorita foi a da NARS, a Sheer Glow. Só que aí depois eu enjuei dela, aí eu experimentei a da MAC e me apaixonei também. Então a minha favorita desse ano tem sido as bases da MAC. Mas a que eu tenho usado mais ultimamente, que foi a minha favorita do verão, foi a Match Master, que eu já até fiz review pra vocês. Eu gosto da Studio Fix ou da Match Master, mas a Match Master foi a minha favorita esse ano, a que mais me impressionou. Porque eu já fiz um review pra vocês, já falei tudo, né? Ela é uma base que cobre bastante, dá muita cobertura, mas deixa um acabamento bem natural. A Sheer Glow da NARS eu ainda adoro, mas sem dúvida, essa aqui foi a minha base favorita do ano, tá? A Match Master da MAC. Quem quiser ver o review completo dela, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Corretivo favorito do ano, sem dúvidas, foi o Pro Longwear da MAC. E eu tinha um grande problema com corretivo, gente, porque durante o dia, minha pele fica bem oleosa aqui na área do nariz, aqui assim na bochecha, então meu corretivo não durava. Aí quando saiu esse corretivo, que falaram que era próprio pra durar, eu falei, não, vou ter que experimentar. E desde que eu experimentei, também já tem, foi no final de 2010 que eu comprei, usei o ano inteiro, e tem sido, foi com certeza o meu favorito desse ano, eu uso todos os dias, que ele realmente, ele fica bem natural, fica, na hora que você, depois que você passa, ele fica bem sequinho. E tem uma vantagem também, que ele não, é, dá, não marca, assim, as linhas de expressões, ele não, porque tem corretivo que, que a junta assim, né, é, fica craquelando aqui abaixo do olho, e esse não, esse é muito bom, ele não faz isso, ele é bem levinho, mas ele cobre tudo, e dura muito tempo. Eu não, eu sempre tinha um problema de ficar retocando o dia inteiro, tipo, eu ficava olhando no espelho, e ele ficava retocando o meu corretivo. Com esse corretivo aqui, eu nem preciso te preocupar, eu não retoco, eu fico o dia inteiro com ele, ele não sai, ele fica ali no lugar, grudadinho mesmo, do jeito que eu gosto. Então, esse aqui foi o meu favorito, de 2011, o Pro Longwear, da MAC, tá? Vou ter que falar também, do pó favorito, tá? É o Mineralize Skin Finish, da MAC, é um pó mineral, quer dizer, que ele é um pó bem natural, né? E o meu, é o, o Medium Dark, na, na cor Medium Dark. é um pó mineral, um pó queimado, então, ele fica muito natural na pele, gente, com qualquer, independente da base que eu for usar, não sei se é base da MAC, independente da base, eu sempre uso esse pó aqui por cima. Ele é um pó maravilhoso, ele fica bem natural, e dá aquela, aquele efeito que a gente precisa, né? Porque eu passo pó em cima da base, simplesmente pra, deixar o rosto, sem brilho, pra tirar o brilho do rosto. E esse pó é perfeito, porque ele tira o brilho do rosto, e não dá aquele, não deixa aquele acabamento pesado no seu rosto. A maioria do pó compacto faz isso, deixa aquele efeito pesado e carregado no rosto. E esse não, isso deixa a pele super natural. E é uma das grandes razões que eu gosto muito dele, e não, já tem, acho que uns dois anos que eu uso ele, e não desgruda. Com certeza, o pó favorito de 2011 também. Agora eu vou mostrar um produto, que vocês já estão cansadas de saber, que eu amo, que eu não vivo sem, mas eu vou mostrar mesmo assim. é o Harmony da MAC. É um blush, tá? O Harmony da MAC é um blush. Não é um bronzer, ou um pó. Ele é um blush em pó, tá? Mas ele é blush. Quem, muita gente usa como blush, as mais, pessoas mais morenas usam como blush. Mas pra mim, ele funciona como contorno, tá? Ele, muita gente usa ele como contorno, apesar dele ser um blush, muita gente, porque ele funciona muito bem. Ele é opaco, não tem nada de brilho, e fica maravilhoso pra usar como contorno, porque ele fica super discreto. Você passa, eu sempre uso aqui, né, abaixo aqui da bochecha pra dar uma afinada no rosto. Ele funciona perfeitamente. Eu, eu não gosto de usar muito bronzer como contorno, porque o bronzer normalmente tem um pouquinho de brilho, ele é um tom meio laranja. E esse, Harmony da MAC, ele já é um tom meio, não rosado, ele é um tom certo pra fazer contorno, sabe? Com certeza, sem dúvidas, o meu favorito de 2009, 2010, 2011, provavelmente será de 2012 também. o Harmony da MAC, tá? Amo, amo, amo. Perfeito pra fazer contorno. Vou falar também de um bronzer. Ele é um bronzer solto, tá? Tipo um pó, um pó solto. Mas ele é lindo demais, gente, ele é muito lindo. Ele tem uns brilhinhos dourados que fica maravilhoso pra usar no verão, tá? E a minha maquiagem do dia a dia, normalmente eu tenho feito assim, eu passo a base em pó, base cremosa, base líquida, o que for. E passo, ao invés de passar blush, eu passo, tô passando só ele na bochecha, que fica como blush e já o contorno junto, sabe? Fica lindo. Eu tô usando muito, muito, muito pro dia a dia e eu tenho adorado. Eu sempre aplico com um pincel mais fofinho, assim, ó, tipo esse aqui. Eu pego um pouquinho, aplico e fica lindo na bochecha. Esse aqui é o Raio Solar, tá? Da Face. Vou aproveitar que eu tô falando, que eu mostrei o bronze da Face Front e vou mostrar outros dois produtos que eu amei, usei muito, muito, muito pro dia a dia, já que eu tô falando de maquiagem pro dia. Foi, primeiro foi esse fixador, iluminador, não é o fixador, ele fixa também, mas é um iluminador de sombras da Face Front, o ouro perolado. Já usei muito nos vídeos, quem me acompanha sabe, é o ouro perolado, tá? Da Face Front. Ele é lindo, 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 lindo. Ele não é dourado, ele é um dourado meio esverdeado e fica lindo pra usar com cores quentes. Ele é um charme, gente. Aproveitando que é uma combinação linda que eu ando usando muito, é esse pigmento aqui também da Face Front, o Hypnosis. Tá? Esse é o Hypnosis, um pigmento lindo da Face Front. Ele não é dourado, ele é meio dourado junto com coral, dá uma cor linda, 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 linda. Que linda a maquiagem. Então eu tenho usado muito, foi um dos melhores pigmentos que eu usei no ano de 2011. Vou mostrar duas paletas de sombras, as mais usadas e as minhas favoritas de 2011. Sem dúvidas, não pensei duas vezes pra pegar essas paletas pra colocar nesse vídeo. Não foi difícil, porque acho que vocês já sabem quais são essas duas paletas. Primeiro foi a a Bare da Sigma, que é uma paleta que eu uso sempre, assim, 90% das maquiagens que eu faço tem alguma sombra nessa paleta aqui. Ela é muito linda. Eu já usei bastante, vocês já sabem qual é. A vantagem dessa paleta é que ela dá pra criar looks super dramáticos pra noite e dá pra criar looks bem básicos e neutros pro dia a dia também. Então é uma paleta coringa. Eu falo que é uma paleta coringa, porque eu uso muito, muito mesmo. Tem sombra de iluminar que eu uso bastante, tem as sombras mais escuras, eu uso muito esse preto aqui. São sombras lindas, dá pra criar looks maravilhosos com ela. Tô sempre, sempre usando, sempre, muitas vezes que eu vou fazer uma maquiagem pro dia ou pra noite, eu sempre tô usando essa paleta aqui. Então, com certeza, foi a minha paleta favorita de 2011, tá? Junto com essa aqui, a de 56 cores, lá do Flor de Menina, que é uma das minhas favoritas também, que é com mais cores coloridas, né? E vem com esses seis blushes maravilhosos. Já mostrei também bastante essa paleta, todo mundo já deve conhecer, sabe que eu amo, tá? Tem cores lindas. Então, a paleta com cores neutras seria a Bare, e quando eu penso num look mais colorido, eu já vou direto nessa paleta de 56 cores, porque são duas paletas maravilhosas, sem dúvida, as minhas favoritas de 2011. Agora eu vou mostrar o batom do ano, tá? Vocês vão achar que é batom da MAC, mas não é, tá? Esse batom me impressionou muito, é da versão mate, a linha mate, a NYX lançou a linha mate de batons, e esse aqui, o Summer Breeze, o número 06, foi o meu favorito do ano, gente. É um rosa super lindo, gente. É o Summer Breeze, ele tá quase acabando, olha só. Eu uso muito, muito, porque foi o meu batom favorito do ano. Eu sempre usava muito o Please Me da MAC, que é um rosinha também mais queimado, mas esse ano de 2011 eu usei mais esse aqui, o Summer Breeze da NYX, ele é maravilhoso. Agora eu vou mostrar os pincéis favoritos do ano. Não vou mostrar aquele monte de pincéis, eu sou louca, apaixonada por pincéis, eu adoro os pincéis da Sigma, eu tenho muitos, vários kits, confesso que eu tenho muitos kits de lá, mas eu vou mostrar pra vocês os três pincéis, somente três pincéis, que fizeram uma grande diferença pra mim, são pincéis que, porque tem muitos pincéis, gente, que são substituíveis por outros, né, mas tem certos pincéis que não são substituíveis, que fazem realmente a diferença, sabe? Não sei se você tá entendendo o que eu tô tentando falar, mas tem pincel que ele faz a diferença, se você usar um e depois usar outro diferente, você vai ver a diferença que um é melhor que o outro. Pelo formato e tal, tá? Tô falando de formato, não tô falando de marca, tô falando do formato e da função do pincel. Esses três aqui que eu escolhi, os favoritos de 2011. Primeiro, esse aqui, que é um pincel que eu uso há muito tempo, ele é um pincel fofo, mas ele tem a ponta fininha. É um pincel versátil, porque ele faz muita, dá pra fazer muita coisa com ele. Eu uso ele muito pra contorno, que você pega o produto, ele pega bem aqui na pontinha, aí o resto do pincel vai espalhando e dá aquele efeito, assim, natural, esfumado no rosto. Ele dá pra fazer contorno, dá pra passar bronzer, dá pra passar blush também, só com a pontinha aqui, mesmo que ele seja grande, assim, dá pra passar blush. Dá pra passar pó no rosto inteiro, tá? Então é um pincel, assim, mil e oito de utilidades, né? Esse aqui é o F25 da Sigma, tá? Mas devem ter outras marcas por aí que tem o mesmo formato de pincel. Eu sei que a MAC também tem um pincel com esse mesmo formato. Esse aqui que é um cabo dourado, porque é do Kit Travaganza, mas tem o normal também. Outros dois pincéis, é um de base e um de corretivo da Sigma também. Esse de base é, assim, um pincel que eu acho que eu nunca vou largar dele. É um pincel que desde quando eu comecei a usar eu vi uma grande diferença na minha preparação de pele. E todo mundo que usa, gente, fala muito bem desse pincel. Tenho certeza que qualquer pessoa que usar vai gostar porque ele é um pincel maravilhoso. É pra passar base, tá? Ele tem o topo, ele é de cerdas sintéticas, tem esse topo reto aqui, que é o F80 da Sigma, o Flat Top Synthetic Book. Você pode usar com base líquida, base cremosa ou em pó, tá? Mas eu recomendo mais com base líquida ou cremosa. Você passa no rosto inteiro, assim, fica aquele acabamento HD, fica um acabamento bem airbrush, sabe? Fica maravilhoso. eu não largo desse pincel, ele é meu companheiro de viagem, companheiro pro dia a dia, eu não largo dele, eu sempre aplico minha base com ele, com mais nenhum pincel, eu sempre com ele, tá? Então esse é o F80 da Sigma, com certeza, sem dúvidas, favorito de 2011. E esse pincel aqui, que eu falei que é de corretivo, ele é um pincel, foi um lançamento novo, acho que foi mais no começo do ano, esse lançamento, no meio do ano. Ele é um pincel do kit de precisão, mas ele vende sozinho também, vieram três pincéis no kit. Esse aqui é o P83, ele é o pontudinho aqui, olha, tem esse formato aqui, mais pontudinho, e ele é perfeito pra corrigir o corretivo. Dá pra passar o corretivo também, quando você vai só passar, mas eu gosto dele pra corrigir o corretivo, depois que eu faço a maquiagem, no caso, eu tô com a maquiagem aqui hoje, se eu quiser corrigir, ele passa bem aqui, ele corrige bem as áreas de precisão mesmo, onde eu tô precisando corrigir, sem atrapalhar a maquiagem. E pega bem as áreas bem boas, aqui no cantinho do olho, aqui em volta do nariz, em volta da boca. Ele é perfeito pra corrigir o corretivo, retocar o corretivo, passar corretivo, tá? Então ele, sem dúvidas, também foi o meu pincel favorito de corretivo de 2011. Eu não podia deixar esse produtinho aqui de fora. Esse óleo aqui da Marroca Noel, ele é um óleo de tratamento. Ele é ótimo pra usar, assim, nas pontas do cabelo, pra deixar o cabelo mais suave, mais brilhoso, mais hidratado, tá? Ele não é um hidratante, mas ele ajuda muito a disfarçar aquelas pontas feias do cabelo. O cabelo fica lindo, gente. Eu uso ele com o cabelo, quando eu lavo o cabelo, meu cabelo tá molhado, eu uso ele no cabelo molhado mesmo, e passo, assim, daqui pra baixo, assim, ó. Meu cabelo tá longo, né? Eu passo mais nas pontas. E posso usar também quando o cabelo tá seco. Você tá com as pontas bem feias, você passa ele, o cabelo fica lindo, fica pesado, com aquele efeito bem hidratado, bem brilhoso, fica lindo. Então, esse óleo, eu tô apaixonada, eu tô usando quase todo dia. Tô amando, tô viciada nesse óleo aqui, tá? Um óleo de cabelo. Então, essa foi minha lista de produtos favoritos de 2011. Eu acho que eu nem escolhi muita coisa, não. Eu fiz... Eu tentei o máximo escolher realmente os produtos que eu mais gostei de 2011, porque um ano inteiro, né, a gente usa muita coisa. Mas esses foram os produtos que eu mais usei, que eu mais gostei no ano de 2011 e que provavelmente estarei usando por uma boa parte do ano de 2012, pois muitos deles são produtos que eu venho usando há muito tempo. São produtos que eu realmente gosto. Eu nunca tinha feito um vídeo de favoritos antes, me desculpem se eu fiquei meio perdida, se eu falei demais, mas eu tentei explicar o máximo possível e eu espero que eu tenha ajudado vocês, se alguém tinha alguma dúvida em algum desses produtos, se eram bons ou não, mas a maioria deles eu acho que vocês já sabem que eu gosto muito. Esse vídeo será acompanhado de um post no blog e lá eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu mostrei. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!